Concurso CBmerge 2022, governador Cláudio Castro autoriza concurso com 800 vagas, vai chamar geral pessoal. Se inscreva-se no canal, vem comigo, Rodrigo aqui, vem, pode chegar, ative as notificações. Pessoal, concurso é realidade, a gente já tá falando sobre isso aqui. E agora, eis aí uma oportunidade top, top demais pra você estar estudando, beleza? Então, com 800 vagas no total, está oficialmente autorizado o concurso CBmerge, beleza? Então, o Corpo de Bombeiros pode seguir com o processo de abertura da seleção, que inclusive já conta com a banca organizadora, a UDS, já falei isso aqui no canal, beleza? Lembrando que com a autorização do governo do estado do Rio de Janeiro, tudo indica que a Comissão de Acompanhamento e Monitoramento Econômico Financeiro, do regime de recuperação fiscal, também deu seu aval para a realização da seleção. Os despachos da comissão foram anexados ao processo nos últimos dias, mas são restritos. No entanto, com autorização foi publicada a corporação, a corporação nesse caso já pode seguir aí com os preparativos da seleção. Tá bom, pessoal? Ó, quais são os cargos? São bastantes cargos, são aí subespecialização. Pedreiro, eletricista, bombeiro hidráulico, carpinteiro, pintor. Tem aqui condutor de veículos, né? No caso aqui, condutor de viaturas. Aí você tem que ter a CNH tipo D, E, tá legal? Tem mecânico, diversas especialidades aqui, né? Subespecialidades, melhor falando. Lanterneiro, serralheiro, borracheiro. Tem para músico, olha o top, pessoal. Músico, carreira para músico dos bombeiros. Tem para telecomunicações, técnico em telefonia, técnico em radiofonia, eletrotécnico em telecomunicações. A oportunidade, pessoal, exige somente ensino médio técnico completo, conforme a subespecialização. Vai ter limite de idade, Rodrigo? E aí, como é que está a questão de idade, pessoal? A gente sabe que teve aí uma lei que foi sancionada em janeiro de 2022 e prevê o limite de 32 anos para o ingresso na corporação. Mas vamos aguardar, vamos esperar, vamos esperar o edital sair, tá bom? Eu recomendo você ir estudando. O que tem que estudar, Rodrigo? Agora, é o seguinte, os candidatos serão avaliados em diversas etapas. O concurso militar é esse mesmo, faz parte. A primeira etapa é a prova objetiva, que aqui você vai encontrar os melhores materiais para estudar, já está aí na descrição desse vídeo, nos comentários, é só pegar o seu. Aí você vai estudar a língua portuguesa, raciocínio lógico e conhecimento específicos. O estúdio técnico também traz aí a possibilidade de distribuição das vagas por todo o estado do Rio de Janeiro. Com o concurso autorizado, o CBMERD espera aí até 100 mil candidatos, tá bom? Então, segundo aí o estúdio técnico preliminar, tá, pessoal? Vamos aguardar, vamos ver. Essas são as matérias para você estudar, você pode ir se adiantando, pode ir estudando aos poucos. Pega a prova do ano passado que tivemos para o Bombeiros aí, temporários, que eu falei até isso aqui no canal, né? Sobre isso. E estude. Tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui até o próximo vídeo, compartilha esse vídeo com o geral. É um concurso com muitas vagas, dá para passar, estude com antecedência e faça acontecer, tá bom? Qualquer novidade referente ao concurso do Corpo de Bombeiros Militar do estado do Rio de Janeiro, volta aqui a falar. Então, ative as notificações, deixe os comentários. E é isso aí, até o próximo vídeo. Eu fui!